Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 10 de março. Os números da pandemia no Rio Grande do Sul e o debate sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras em Porto Alegre. Na volta do quadro Abraça e a Causa, conheça um projeto que une grafite e literatura. Artista visual utiliza diferentes texturas para dar vida a criações que fazem uma viagem no tempo. E uma entrevista ao vivo com o cantor Tonho Croco, que fala dos projetos para este ano. O Rio Grande do Sul ultrapassou hoje a marca de 2 milhões e 200 mil casos de contaminação pelo coronavírus. Nós vamos atualizar agora os dados sobre a pandemia com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2 milhões, 202 mil e 800 casos confirmados de Covid no Estado, onde 38 mil 647 pessoas já morreram por causa da doença. 41 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 5.211 novos casos. Passa de 24.500 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.139.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI se manteve em 58,3%. A Covid-19 segue causando muitas mortes, mas a vacinação conseguiu controlar o aumento dos casos graves, como nós acabamos de conferir pela ocupação das UTIs. Por isso, avançam as discussões sobre novas medidas de flexibilização, incluindo o uso da máscara. A Prefeitura de Porto Alegre está avaliando se vai manter o uso obrigatório de máscaras em espaços abertos. Na manhã de hoje, a gestão municipal promoveu um debate com representantes de universidades e gestores da região para discutir a mudança. A gente vai falar mais sobre esse debate agora com o secretário da Covid-19 de Porto Alegre, o César Suba. Secretário, então conta para a gente como é que foi a reunião de hoje, deu para fechar algum consenso sobre essa questão das máscaras? Bem-vindo aqui ao Redação TVA. Boa tarde. Não diria que nós fechamos algum consenso, mas o importante é que as opiniões dos especialistas, do meio acadêmico, daquelas pessoas que nós ouvimos na tarde de hoje, foram todas no sentido de que já estamos numa condição, justamente, tu disseste há pouco, quantidade de vacinas que foram aplicadas em Porto Alegre em todas as pessoas. A questão, especialmente, de que na região 10 de Porto Alegre, que congrega os municípios da região 10, que é Alvorada, Viamão, Gravataí, esses municípios, nós temos uma condição em relação aos demais municípios do Estado e ao próprio todo do Estado muito favorável. Nós temos uma incidência aqui muito já bem diminuída da questão da contaminação. Então, nós temos algumas condições objetivas que poderiam e que nos levam a essa possibilidade de discutir. Neste momento, não é nenhuma medida impensada, mas nós podemos discutir e temos já alguns dados técnicos que permitem isso que a gente estudar a liberação de máscara em ambientes abertos. Nós estamos discutindo, neste momento, é a liberação de máscaras em ambientes abertos e aí é fundamental a contribuição que a academia nos trouxe hoje. Lembrando que o que esses professores médicos aí nos alertaram, isso é muito importante. Nós devemos observar, independente do seu ambiente aberto ou não, a questão dos imunossuprimidos. Então, nós temos que observar essa questão com muito cuidado, nós temos que observar também alguns lugares limítrofes, aglomerações, temos que cada vez que também combater, já que nós estamos falando de ambientes abertos e do não uso de máscara, também evitar que haja aglomerações nesses locais. Mas, aí sim, eu diria que é consenso que é o momento adequado para que nós, em Porto Alegre e toda a região, possamos discutir, quem sabe, com todos esses dados levados à mesa hoje, a gente tenha condições de, em uma avaliação, amanhã, semana que vem, decidir favoravelmente ao afastamento da máscara em ambientes abertos. A gente teve uma pequena estabilidade no vídeo aqui do secretário César Susba, que é secretário da Covid-19 aqui de Porto Alegre, ele vinha falando sobre a possibilidade de flexibilização do uso da máscara em ambientes abertos. Isso não quer dizer que as pessoas vão se aproximar nesses ambientes. Então, é num ambiente ao ar livre, mas também mantendo os outros, as outras medidas de segurança que a gente já vinha acompanhando. A gente vai tentar restabelecer a conexão, então, com o secretário, que vinha falando, deve ter uma reunião amanhã com o prefeito de Porto Alegre, também, que vai colher, então, essas indicações das universidades. E a gente já está de volta com o secretário. Secretário, o senhor já está de volta, né? Estava falando sobre, realmente, essas medidas, que a gente não vai poder abandonar todas as medidas, né? Que é uma flexibilização com relação ao uso de máscara em ambiente aberto, que está sendo discutida. E também queria comentar com o senhor a respeito da vacinação, né? Que em Porto Alegre, a gente, então, o vacinômetro, ele já indica que mais de 95% da população acima de 5 anos já recebeu, pelo menos, a primeira dose, né? Então, esse índice também, ele propicia essa discussão, né? Secretário, como é que está a avaliação para os próximos dias? Já que tinha aquele receio de que, em função do carnaval, né? Mesmo a gente sabendo que foi um carnaval bem diferente do que a gente está acostumado, mas, ainda assim, havia aquele receio de que aumentassem os casos, né? Também os surtos. Como é que estão esses dados para também avançar nessa discussão? Não, justamente, fazendo a análise destes dados, é que no Porto Alegre e a região podem fazer essa discussão da questão da máscara. Por quê? Porque ocorreu o carnaval, Os números em relação à internação, tanto de clínicos quanto UTIs e de novas infecções estão diminuindo, né? Mas temos mais alguns dias para acompanhar-se a concretização desta questão, né? Em relação aos números de novos casos. Voltando à questão da vacina que tu me perguntaste há pouco. É fundamental que as famílias, né? As pessoas concluam o esquema vacinal, né? Nós temos um índice muito significativo na primeira dose, já também na segunda dose ele é expressivo, mas nós temos que entender que esta conjugação de segunda e terceira dose, essa dose de reforço, é fundamental para a manutenção deste estado, né? Em que nós estamos hoje em relação à pandemia, né? Foi a, isso é inegável, foi a vacinação que permitiu que a gente migrasse daquele caos do ano passado para uma estabilidade, criando também alguns meios aí, né? O asseio de mãos, o álcool em 70%, né? Tanto gel quanto líquido, o uso de máscaras em ambientes fechados, transporte coletivo, tudo isso são indicadores, são questões que nos auxiliaram. Tanto que nós podemos afirmar isso com segurança, que o número de internações nos nossos dois últimos invernos em relação a questões de doenças respiratórias foi muito diminuído, fora a Covid, em alguns casos, foi muito diminuído. Então, nós percebemos que nesses casos, o meio, máscara, ele auxiliou e muito. Por isso que é possível, então, fazer essa discussão, né, secretário? Mas não dá para descansar, né? Não dá para relaxar, tem que fazer, então, essas novas doses. A gente vai seguir acompanhando, então, amanhã deve ter uma nova reunião, né, secretário? Com relação a esse tema da flexibilização do uso de máscara. Mas o senhor trouxe muitas informações, então, a gente agradece muito a sua entrevista. O secretário da Covid-19 de Porto Alegre, César Susbach, a gente segue acompanhando e volta a falar, secretário. Muito obrigada. Eu que agradeço, estamos à disposição, qualquer informação aí que seja pertinente, porque é fundamental mantermos a população, tanto nossa, da cidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, bem informada em relação a todas as questões que envolvem a Covid e que isso seja tratado de uma forma séria e não partidarizada ou com uma tendência para um lado ou para o outro, como vem sendo feito em alguns casos. Nós precisamos tratar isso como, com seriedade e com compromisso ao bem comum e à política pública voltada ao cidadão. Muito obrigada, secretário. Uma boa noite. E integrantes da Missão Gaúcha nos Estados Unidos participam hoje de reunião de trabalho no escritório da Amazon Web Service, em Virgínia. Eles vão discutir um projeto de parceria para a formação de programadores no Rio Grande do Sul. A pauta foi tema de encontro com a direção da empresa em Washington. Também na capital federal americana, a comitiva comandada pelo governador Eduardo Leite se reuniu com o embaixador do Brasil, Néstor Foster Jr., para tratar do apoio da chancelaria às pautas de interesse do Estado. Em Washington, Leite participou ainda de uma palestra no Atlantic Council, um gabinete estratégico que debate temas relacionados à segurança internacional e à prosperidade econômica global. Na conversa, ele falou sobre as ações de enfrentamento à pandemia no país e sobre as mudanças implementadas no Estado durante sua gestão. O chefe do Executivo Gaúcho também participou de uma mesa redonda com especialistas do Conselho, onde abordou as perspectivas e desafios do Rio Grande do Sul e do Brasil para os próximos anos. O Ministério da Agricultura anunciou hoje a liberação de R$ 2,8 bilhões em crédito rural para auxiliar agricultores atingidos pela estiagem no Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná e aqui no Rio Grande do Sul. Na próxima semana, deve ser publicada uma medida provisória autorizando o abatimento de parcelas do Pronaf e um projeto de lei vai ser votado no Congresso liberando recursos para o seguro agrícola e para a prorrogação dos financiamentos de custeio e investimentos. Esta semana, a Emater divulgou a última estimativa para a safra 2021-2022 do Rio Grande do Sul, que não deve chegar a 20 milhões de toneladas, uma redução de quase 42% em relação ao previsto. A maior quebra deve acontecer na projeção de colheita do milho e da soja. De acordo com o levantamento, as perdas médias provocadas pela estiagem nas lavouras de milho devem chegar a 55%, totalizando 2,7 milhões de toneladas. Já na cultura da soja, a quebra estimada é de 52%, com uma colheita de 9,5 milhões de toneladas. O menor impacto da seca foi nas lavouras de arroz, que devem encolher 4,5% e chegar a 7,2 milhões de toneladas. A partir de agora, o projeto que alia o Grafite à Literatura transformando geladeiras velhas em bibliotecas comunitárias vai estar mais próximo dos estudantes das periferias. Vem abraçar essa causa com a gente. A oficina já começa convidando quem quiser para participar. Os mais corajosos foram logo escolhendo a cor do spray. O Gustavo já saiu colocando a criatividade para funcionar. Era só para dar o fundo, já te aventurou? Tinha vontade de pegar, de fazer um grafite, um spray? Sim, eu acho bem interessante, na verdade. Eu acho super, sei lá, rebelde, algo mais livre. Tu se sente mais solto fazendo isso. Tu até se liberta. Os alunos da Escola Municipal Paulo Freire, no bairro Guajuviras, em Canoas, inauguraram a nova fase do projeto, que durante a pandemia espalhou mais de 120 gelotecas por 15 cidades da região metropolitana e do litoral gaúcho. Tudo documentado em livro. Agora, as geladeiras sem uso, grafitadas por artistas visuais e que servem de bibliotecas comunitárias, doando e recebendo livros, também vão ganhar as escolas. A Alicia foi experimentando um tipo novo de desenho para ela, com as dicas do Jefinho XP, que começou a pintar quando ainda era criança. Comecei a rabiscar, rabiscar, acho que com mais ou menos uns 10, 11 anos, eu já desenhava bastante, gostava bastante de desenho e é isso que eu segui para a minha vida. A arte me ajudou, salvou a minha vida literalmente. Fez eu sair para a rua e trabalhar, se não fosse a arte não era nada. E como é que é fazer a primeira vez já com consultoria, pegar o spray? O que ele te explicou? Bom, que não é para fazer muito lento, porque tem que fazer rapidinho para não ficar... Gostou do resultado do trabalho? Não, eu faço melhor no cagerno. Tem bastante treino, então, para ser grafiteira ainda? É. O treino da Marcinha Dark, no tempo de menina, foi nas paredes da casa da mãe, a dona Fátima, grande e incentivadora. Hoje, ela grafitou a nona geloteca. E a artista sentiu a responsabilidade de ser exemplo para a galera. Para mim, que estou aqui a primeira vez pintando por um monte de adolescente e crianças, e eu confesso que estou bem nervosa. Eu acho que até nem estou conseguindo fazer direito. Mas, para mim, é importante passar isso para eles, porque, assim, tu tem conhecimento de ver quantas crianças e adolescentes também querem aprender a arte, tanto de desenhar ou de pintar. Quando vê, tem vários futuros artistas aqui, né? E, às vezes, a gente não sabe. Pois a oficina mexeu com toda a escola, que ganhou pintura também nas paredes. Até os professores se organizaram para cantar. E o sol parou com nossas roupas no parão E a gente acredita nisso, nessas linguagens diferentes para a gente atingir o nosso aluno. Trazer esse adolescente para dentro do espaço da escola. E nem sempre é com a educação formal que a gente vai conseguir isso. Então, muitas vezes, através de um grafite, através do rap e hop, através de uma dança, tu vai conseguir atingir esse conhecimento formal que a gente tem. O projeto Gelotecas é totalmente voluntário. Quem quiser ajudar é só procurar o Pix lá no Instagram para comprar um exemplar do livro, fazer uma doação em valor ou material. Tudo pronto para receber as milhares de oportunidades representadas pelos livros que ficam totalmente à disposição na escola. Muitas vezes, as pessoas da periferia não têm acesso à cultura, não têm acesso à literatura. E estar perto da comunidade, dar esse acesso para eles é muito importante para eles que se vejam também, a arte deles no local, e ele ser o próprio protagonista da sua história. Os próprios alunos estão pintando, ajudando a pintar a Geloteca. Então, eles vão ver como o pertencimento, como o projeto ser deles, feito por eles. Isso faz uma grande diferença. O Salão Nobre da Reitoria da URGS acaba de ser ocupado pelos estudantes indígenas da URGS e apoiadores. Conforme nota enviada à imprensa, os estudantes não sairão do local até que a Reitoria da URGS apresente uma resposta concreta de prédio para os estudantes ficarem enquanto o processo de doação de um imóvel na conversa com a Prefeitura avance. Segundo a nota, na reunião de hoje, a universidade foi novamente omissa. Os universitários também denunciaram uma possível manifestação racista ocorrida nesta manhã quando um caixa de bananas foi deixado na porta do quarto de uma acadêmica indígena na casa do estudante na Avenida João Pessoa. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e uma entrevista com o Tonho Croco, que faz show na grande Porto Alegre neste final de semana. Agora aqui no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 48 minutos e faz 26 graus de temperatura. Estamos de volta com as informações do tempo. O clima continua instável em todo o estado, que amanhã pode ter chuvas acompanhadas de vento forte e as temperaturas começam a baixar. Na sexta-feira, a instabilidade continua atuando sobre o Rio Grande do Sul. A frente fria, que chegou ontem ao território gaúcho, ainda provoca chuva na maioria das regiões. E novamente, essas pancadas podem vir acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas. As temperaturas começam a cair, com as máximas não ultrapassando os 26 graus. Porto Alegre tem um dia chuvoso e temperatura variando entre 20 e 24 graus. Em Rio Grande, na região sul, a mínima será de 19 e a máxima chega aos 24. Já em Ijuí, no noroeste, os termômetros oscilam entre 20 e 25 graus. A artista visual Eliane Abreu realiza a primeira exposição textil, chamada Diálogos do Acaso, na Galeria Espaço Cultural Duque. A curadoria é de Alner Eliano, de Barros Neto. Eu comecei com a Desi Viola, em 2014, com a parte de colagens. E logo em seguida, eu comecei a trabalhar com cordões e linhas e eu me encantei pela leveza do resultado. E aí eu fui indo e comecei com o tecido. Foi tudo assim, muito devagar, sabe? Muito tranquilo. E comecei a trabalhar com sobreposições também. E aí também me encantou esse processo. E aí eu senti necessidade de buscar mais materiais. Eliane costuma trazer materiais das viagens que faz pelo mundo e tantos outros que ganha e reaproveita, como tules, rendas e tecidos. As coloridas peças têxteis são formadas da Associação de Texturas, ora em grandes colagens, ora em obras que parecem pinturas. A exposição traz criações de diferentes épocas. Eu não sei muito o que eu vou fazer. Eu começo a desenvolver uma parte e aí a fazer os estudos com os materiais vai surgindo outras ideias. Então, o que eu penso em fazer no início, não desenrolar, vai se tornando outra coisa. Tudo que eu fazia assim, eu tinha... Mesmo na pandemia, a Naurilina me ajudou muito. E como ele tem mais experiência, Então, eu tinha a visão da minha estética, mas a minha estética tem aquele inconsciente que o Naurilina entende, ele compreende o que ele estudou e eu não. Então, alguma coisa que faltava, ele tinha vindo, isso aqui está faltando, entendeu? Então, o Naurilina me ajudou muito nesses dois, três anos e ele é o curador, né? E a gente, de alguma forma, a gente conseguiu se entender. Diálogos do Acaso fica na Galeria Espaço Cultural Duque até o dia 19 de março. E depois de um período marcado por shows no formato virtual, nas redes sociais, o cantor e compositor Tonho Croco volta a fazer shows presenciais. Hoje ele vai se apresentar em Canoas, no London Music e amanhã em Novo Hamburgo, no Armazém do Porto e sábado em Nova Prata. E a gente fala agora ao vivo com ele para saber dessas novidades e dos shows. Tonho, bem-vindo aqui ao Redação TVE. Eu queria começar te perguntando como é que está essa retomada para ti, né? Imagino que esteja sendo muito bacana retomar esse contato aí mais próximo ainda com o público. Olha só, eu estou muito feliz que a gente voltou a ter contato com as pessoas, voltou a trabalhar. Dezembro foi um mês incrível, janeiro, fevereiro, nem se fala. Claro que teve também ali aquele outro, o Omicron ali, tipo, voltou ali para incomodar, mas a gente está de volta. A Ultraman está de volta, tem várias datas da gente. Teve o documentário dos 30 anos, ou seja, a gente está realmente na luta e fazendo outros projetos também diferentes. Além da minha carreira só, do Tributo Atimai, da Ultraman, tem uma novidade boa por aí também. Que maravilha! Vamos falar de tudo isso agora, né, Tonho? Então, vamos reforçar essas agendas, né? Tem show logo mais, hoje às 10, no London Music, em Canoas, depois amanhã no Armazém do Porto, em Novo Hamburgo, e sábado em Nova Prata, no Maria Louca Pub, às 11 da noite, né? Amanhã no Novo Hamburgo é às 8 da noite e no sábado é às 11, né? Qual o repertório desses shows? São shows intimistas, de voz e violão, então eu faço músicas da Ultraman, músicas do Tributo Atimai, né? Atimai, Hildon, Cassiano, faço algumas músicas que eu faço, que eu sou featuring, né? Que eu sou participação especial como Viajar, do Tributo Atimai, do Papas da Língua, faço as músicas dos meus dois discos, da minha carreira solo e também vou começar daqui a pouco a colocar o meu novo projeto pra rua, que se chama o Funk Wave. Conta então pra gente, ele faz parte aí dos teus vários projetos pra esse 2022 de retomadas aí, Tony? Com certeza. Na pandemia eu fiz, eu fiz, não sei se eu fiz mais, menos que, todo mundo tava, né, chocado, todo mundo tava anestesiado, né? Eu fiz algumas lives com a Ultraman, eu fiz lives sozinho, eu fiz pra, assim, a maioria, 90% foram pra causas como autismo, como a causa do Vicente, da Luísa, pessoas que precisam do canabidiol e entre outras. E eu fiz um EP com o meu mano, meu amigo Dio, que se fala, 25 anos, que é o Jackson, acho que ele aparece aí daqui a pouco. e aí a gente fez um EP com várias participações legais, André Cavalheiro, Donatinho, Eric Hendricks, Pedro Dom, Che Gomes, do TNT, Léo Boff, da Ultraman, demais, ou seja, Petraquinho, a gente vai lançar agora, em março ou abril, esse novo trabalho, um EP de uma dupla que se originou na pandemia, que é o Funkwave, eu e o Jackson. Que maravilha esse lançamento, então, para bem logo, mais uma oportunidade de a gente também deixar o convite para você voltar, você que é nosso parceirão aqui da TVE e da FM Cultura, já fica com o convite para voltar e divulgar esse projeto com a gente. Então, a gente vai encerrar agora o Redação TVE, quero agradecer muito a tua entrevista, Tonho Croco, e vai ser justamente contigo, esse encerramento, a gente volta amanhã e, na sequência, depois do Tonho Croco, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil, até amanhã e se cuide e agora é contigo, Tonho Croco. Pode crer, gente. Funk wave. Deu errado. Mas tudo bem, galera. Vamos lá. Simbora. Lembrei o que rolou, queria sempre ter razão. Briga Sem argumento Motivos para não se falar Cria Um novo momento Pro nosso corpo se encontrar Dance, dance Sem parar Tudo bem, tudo bem Bem melhor Só eu e você Pra sempre nós Só eu e você Dance, dance Sem parar Tudo bem, tudo bem Bem melhor Só eu e você Pra sempre nós Só eu e você Funk wave Jackson É isso aí, Tudo bem Siga Uh, uh, uh Essa coisa de brigar Meu bem Não faz Só